Música 26 de abril, dia nacional da prevenção e combate à hipertensão arterial. Por isso, nesta mesma data, o Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, IBRAP, realizou no campus do Bacanga a campanha Aferição de Pressão. Essa campanha a gente está fazendo não só, a princípio a gente pensou em atingir apenas os funcionários, mas a gente resolveu estender um pouco mais, tá? E atingir também os servidores dos órgãos, as pessoas que também estão utilizando aquele órgão para alguma demanda. Então, a gente alertando, fazendo a aferição da pressão, alertando os profissionais, os nossos profissionais e também as demais pessoas, a gente está contribuindo para que todos tenham uma qualidade de vida. A hipertensão arterial ou pressão alta, como é popularmente conhecida, é uma doença silenciosa e que não apresenta sintomas. Por isso, a importância do monitoramento no Brasil atinge mais de 50% da população idosa e também cresce entre as crianças e adolescentes. A hipertensão e a diabetes são doenças silenciosas, principalmente a hipertensão, que você não tem nenhum tipo de sintoma, a não ser uma leve dor na nuca quando ela está alterada, bastante suor, que você sente também. E o que a gente deve fazer para combater a hipertensão é a ingestão de líquidos, uma alimentação saudável, controlar o colesterol e estar verificando sempre a glicemia, porque através da glicemia, ela está alterada, no caso você sendo diabético, você pode causar a hipertensão. Você começa sendo hipertenso, aí você não controla a sua alimentação, você começa a não fazer atividade física, consequentemente se torna diabético e após o diabético para se tornar um cardíaco é de um passo muito rápido. O aumento da pressão que o sangue exerce no interior das artérias pode ocasionar infarto, derrame e insuficiência cardíaca ou renal. A pressão arterial é considerada normal quando a máxima atinge 120 milímetros de mercúrio e a mínima 80 milímetros também de mercúrio, conhecida como 12 por 8. Roberto, funcionário da UFMA, diz ser uma pessoa que tem todo o cuidado com sua saúde. Prova disso foi que ele foi um dos primeiros a aproveitar os serviços da campanha. Você tem costume de fazer esse tipo de monitoramento da pressão, da sua saúde? Conta um pouquinho para a gente. Sim, frequentemente, até mesmo porque eu sou doador de sangue, então sempre a gente está conferindo para ver se está tudo ok. Cada um de nós se preocupar com a saúde, entendeu? Sempre pelo bem-estar. Isso é muito importante, até mesmo para controle de pressão, saber como é que está o coração, é muito bom, importante. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não acredito. Eu acho que não. Não acredito. Eu estou ano Internacional da UFMA. Com o caso. É a quem está junto com você, é o nosso conhecimento. Legenda por Sônia Ruberti